Mônica enfrentou uma verdadeira maratona nos últimos dias para conseguir fazer curativo no pé do pai dela. Seu Jadir tem diabetes e precisou amputar um dos dedos, mas ficou sem o curativo devido a falta de materiais. O problema aconteceu aqui na unidade básica de saúde da família do Jardim Maria Lúcia. A falta de gases, paradrapo e faixa impediu que o curativo fosse realizado no paciente. Eles falaram assim que não teria como fazer o curativo. Aí eu fui na farmácia e tive que comprar, senão não ia fazer o curativo dele. Não tem nem uma faixinha para passar, eu acho que é um milho muito barato, muito pobre, mendigueira. Depois de duas tentativas frustradas e de ter que comprar os materiais, Mônica levou o pai até a UPA do bairro Santo Antônio, que fica bem mais distante de onde mora, para realizar o procedimento. É muito revoltante, porque a gente paga imposto, a gente paga tudo. E nada acontece, nada acontece. Chegar lá e falar que não ia fazer curativo é muito revoltante. Mas os problemas da saúde em Rio Preto não ficam só na falta de materiais e remédios. Seu Natalino esperou oito meses por uma consulta e agora aguarda por um exame do coração, que está agendado há três meses, mas sem data certa para ser realizado. Agora eu passei pelo médico, deixei o papel para ser agendado um exame, né? E já tem o outro no Ares também, já faz três meses não foi agendado ainda, que é o exame do coração. Todos os dias a rotina da dona Maria é a mesma. Ir até o postinho para ver se o nome está na lista de agendados do dia. Há oito meses ela espera por uma endoscopia. Todo dia a mesma rotina. Todo dia a mesma rotina. Então, perdo a esperança. Todos esses problemas deixam os moradores revoltados. A gente se acha constrangido, né? Porque praticamente a gente faz o dever da gente. Então, o pessoal deveria fazer a parte dele, né? Então, o pessoal deveria fazer a parte dele.